Fala devs! Hoje nós vamos aprender a recriar o Story do Facebook, o famoso carrosselzinho aqui. Então vamos iniciar criando um novo projeto, single view application, eu vou chamar aqui de Story, deixar marcado Storyboard, vamos criar o projeto e já vamos, vou salvar aqui na área de trabalho e já vou executar no nosso emulador. Vamos começar agora a codificar, vamos estar criando aqui a nossa FeedViewController. Fiz um tutorialzinho aqui pra gente seguir, vou criar uma pasta primeiro aqui chamada de Controller e dentro dessa pasta Controller nós vamos criar então o FeedViewController que vai ser a nossa página principal, clica com o direto, criar um novo arquivo, SwiftFile, vou estar colocando o nome de FeedViewController que eu vou importar o iKit e vou já iniciar a nossa classe. Vai se chamar FeedViewController vai ser do tipo YViewController. E aqui vamos iniciar o nosso construtor ViewViewController, ViewViewController. Ok, configuramos, vou colocar um background nessa página para a gente poder diferenciar. Vai ser na cor vermelha e aqui vou salvar e aqui no nosso arquivo ScanDelegate vamos configurar para a gente poder iniciar naquele arquivo. Aqui eu vou guardar o valor numa variável e aqui eu vou iniciar o Windows com esse valor dessa variável. Vamos selecionar o índice n e vamos passar a nossa cena que a gente recebeu. Aqui no Windows eu vou colocar um background na cor branca e vou falar para ele que a página inicial que ele deve iniciar vai ser no FeedViewController. E aqui embaixo eu vou apenas invocar para iniciar a nossa aplicação. Vou executar novamente. Como podemos ver já está funcionando. Agora nós vamos adicionar a nossa CollectionView para a gente poder fazer a nossa navegação na horizontal. Aqui dentro eu vou colocar o background novamente para branco e vou adicionar aqui a nossa variável CollectionView. Ela vai ser do tipo YCollectionViewCell. E aqui dentro nós vamos iniciar essa CollectionView. Ela vai receber uma YCollectionViewCell. Opa, só uma CollectionView. E aqui a gente vai passar o tamanho dela que vai iniciar como zero. E aqui a gente tem que passar um layout para essa CollectionView. Eu vou estar criando aqui, que vai ser do tipo YCollectionViewCell FlowLayout. Esse layout ele vai ter um único parâmetro aqui dentro, que é a direção, que é a ScrollDirection, que vai ser no horizontal. E aqui dentro a gente vai estar passando esse layout para ele estar iniciando a nossa CollectionView. Uma vez configurado o nosso CollectionView, precisamos adicionar o Delegate e precisamos adicionar também o DataSource, que vai fazer a data, a implementação dos dados nessa CollectionView. Aqui a gente vai precisar importar o YCollectionViewDelegate e o YCollectionViewDataSource. Aqui a gente vai passar a self, que vai influenciar aqui a FeedViewControl, que vai controlar essa CollectionView. E aqui no DataSource também, que vai ser o FeedViewControl, que vai controlar as informações dessa CollectionView, que seria as nossas células. Aqui ele vai estar reclamando que a gente tem que implementar dois métodos padrão quando a gente implementa o CollectionViewDelegate. Vou estar implementando isso aqui, que seria o número de sessões que a nossa Collection vai ter, que seria o número de linhas. Vou colocar aqui para retornar de início 9. E ele também precisa de um a outra aqui, que seria o layout, que seria o corpo. Eu vou estar implementando aqui, que é o CellForItem, que é o item que a gente vai estar retornando aquele layout daquela célula. Então vamos criar aqui, letCell, vai receber CollectionView.de que o reusableCell, que a gente vai utilizar um layout reutilizável, vamos criar aqui uma variável CellId e vamos passar o indexPath. Aqui essa variável, eu vou estar criando ela aqui. Ela vai receber o valor CellId padrão. E aqui dentro da nossa célula, eu vou passar um backgroundColor na cor azul. E vou estar retornando essa célula. Ok, já estamos configurado. Como podemos ver, nenhum erro aparece mais. Agora precisamos adicionar essa CollectionView dentro da nossa FeedViewController. A gente apenas iniciou ela e instanciou. para a gente adicionar é simples. A gente vai adicionar View.addSubViewControllersCollectionView. Vamos mandar executar. Certo, nenhum item apareceu. Por quê? Porque o tamanho da nossa CollectionView está zerado. Eu vou dar um quebra de link para ficar mais fácil a visualização. E vou refatorar essa parte aqui. Em vez de começar com 0, vamos passar um valor já inicial. Ele vai iniciar no eixo x0, que seria o eixo da horizontal. E o eixo y, eu vou passar 64, que seria o eixo da vertical. Então ele vai iniciar mais ou menos nesse ponto aqui. Eu vou passar o tamanho para ele, View.pulls. Eu vou pegar o tamanho da nossa tela e a altura eu vou passar 200. Vou executar novamente. Aqui ele está reclamando de um erro. Vamos ver qual erro que deu. Ele não encontrou a célula. Ah, já sei por quê. A gente informou que a gente está tentando... Vou voltar aqui no arquivo FeedViewControl. Aqui a gente informou que a gente está tentando acessar uma... Um layout dessa CollectionView, mas esse layout não existe. Então eu vou estar registrando ele aqui dentro. CollectionView.register Aqui a gente vai passar o iCollectionViewCell.self E vamos passar a cell ID, que é a nossa verável de identificação para cada célula. Vamos executar novamente. Ok, como podemos ver, já está funcionando. Eu vou apenas colocar um background aqui. Background na nossa CollectionView. Vou mandar executar novamente. Certo, a nossa CollectionView já está posicionada e as nossas células também já estão aparecendo. Agora precisamos customizar o nosso layout. Como é que a gente faz isso? Vamos estar importando então agora a nossa próxima classe, que vai fazer o controle dos tamanhos. Que seria iCollectionViewDelegateFlowLayout. Que ela vai servir para a gente poder setar o tamanho das nossas células. Aqui então a gente agora pode colocar SizeForItem. Que seria o tamanho da nossa célula. A gente vai definir os tamanhos aqui. Por exemplo, eu vou colocar 100 pixels de largura e 200 de altura. Vou mandar executar. Já estamos conseguindo manipular então os nossos itens. Mas esses valores não vai poder ficar de forma estática. Vai ficar de forma dinâmica de acordo com o tamanho da nossa CollectionView. Eu vou estar criando aqui então uma variável de largura. Ela vai ser o tamanho View.Bolds. O tamanho da tela dividido por 4. A gente quer mostrar 4 itens na tela. E a altura vai receber CollectionView.Bolds.8 Ele vai ser de acordo com o tamanho da nossa CollectionView. Vou mandar executar novamente. Aqui eu não atribuí as variáveis. Só um instante. Ok, já atribuímos a variável. Agora já temos o tamanho exato. E precisamos agora fazer os espaçamentos no início e o espaçamento no final. Que é algo próximo a isso. E aqui no final para ficar próximo aqui. Agora nós vamos estar implementando então os espaçamentos que a nossa CollectionView vai estar iniciando. A gente vai usar o InsetForSection. A gente vai dar um retorno.init. A gente vai passar que o topo vai ser 0. Na esquerda vai ser 24. Embaixo vai ser 0. E na direita vai ser 24. Vamos estar executando novamente. Ó, já está funcionando já conforme o nosso modelinho. Agora vamos customizar as nossas células. Então eu vou estar aqui removendo esse background da nossa célula. E vou estar colocando um background branco para nosso CollectionView. Vou criar aqui uma nova pasta que vai se chamar View. E dentro dessa View nós vamos criar os nossos layout. Que vai ser a StoryCell. Vou alterar aqui para o YKit. E vamos fazer a nossa classe. Ela vai ser do tipo YCollectionViewCell. E aqui nós vamos iniciar o construtor passando o frame. Super.frame. E ele vai receber o nosso frame que ele já está passando. E a gente vai ter que passar uma função. Caso dê algum erro aqui. No nosso construtor. Fatal erro. Ok. Já está funcionando. Eu vou definir um background color na cor roxa. Vou salvar. E aqui no nosso FeedViewControle. Nós vamos passar a nossa nova classe. StoryCell. Vamos mandar executar. O primeiro passo para a gente construir. A gente já conseguiu. Agora precisamos adicionar a nossa imagem de perfil. E o nome do usuário. Vamos acessar o StoryCell. E vamos começar a configurar. O nosso. Imagem de usuário. Vamos estar criando aqui uma variável chamada. Perfil. ImageView. Ele vai ser do tipo. ImageView. Ele vai retornar. Ele vai iniciar com os valores. Vamos criar aqui dentro. Image. Que vai receber uma UI. ImageView. Em branco. Essa imagem. Ela vai ser. Nós vamos aqui informar. Que a gente vai poder manipular os tamanhos dela. Ela vai ter uma. Um tamanho de. 38. 38. E ela vai ter. Uma altura também. De. 38. Vou adicionar as. Constraintes aqui. Que seria. Os padrão. Para a gente poder. Estar. Trabalhando. Com. Alto. Layout. E vamos dar o retorno. Então. Dessa. Imagem. Aqui. Eu vou definir um. Para a gente poder visualizar. Em tela. Na cor. Vermelha. Uma vez. Já criada a nossa. Virável. Precisamos adicionar ela. Então. No nosso layout. Nós vamos utilizar o. Add. Subview. Perfil. ImageView. E aqui. Nós vamos adicionar algumas. Constraintes de alinhamento. Que seria. Do topo. Constraintes. Nós vamos. Estar utilizando. Como referência. Constraintes do topo. Da nossa célula. E vai ter um. Espaçamento de 8. Aqui. Eu vou apenas. Habilitar. O nosso. Auto layout. E o mesmo. Eu vou fazer. Para a parte. Da. Da esquerda. Nós utilizamos. Lente action. Pronto. Constraintes. Vamos passar. A referência. A nossa célula. Do lado. E vamos dar um. Espaçamento de 8. E aqui. Eu vou apenas. Ativar. O auto layout. E vou mandar. Executar. Executado. Já podemos ver. A nossa. Ícone de imagem. Eu vou fazer. Alguns. Configurações. Nela aqui. Para ela. Já. Ficar. Próxima. Ao que a gente. Precisa. Que é. Uma imagem. Redonda. Eu vou. Estar adicionando. Então. Image. Ponto. Content. Mod. Vai ter. Ela vai. Se encaixar. Nesse tamanho. Que a gente. Definiu. Ela vai. Ter. Um layout. Ponto. Radius. Do tipo. Que vai ser. A metade. Para ela. Ficar. Redonda. Então. Vai ser. Do tamanho. Dezenove. E ela. Vai ser. Do tamanho. E ela. Vai ser. Dezenove. Encontrar. Imagen. Vou dar. E vou mandar. Executar. Novamente. Perfeita. Nossa. Imagem. Já está. Redonda. Conforme. O nosso. Exemplo. Agora. Eu vou. Adicionar. O título. Que seria. O nome. Da pessoa. Para adicionar. O nome. Nós vamos. Utilizar. Uma variável. Chamada. Nome. Label. Ela. Vai ser. Do tipo. Label. E ela. Vai. Iniciar. Então. Recebendo. Label. Que vai ser. Label. Ela. Retornar. Esse. Label. E dentro. Esse. Label. A gente. Vai. Fazer. Algumas. Configurações. Que seria. A constante. Para a gente. Poder fazer. O auto layout. A gente. Define. Coloca. Igual. Falso. A gente. Vai. Colocar. Um. O. 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 E vou. Adicioná lo. Aqui. No. Nosso. Lealte. Adde sub violent. Bob. E aqui. A gente. Vai agora. Configurar. O auto layout. Desse. Desse. Dele. Ele vai alinhar no. Embaixo. we'll talk. A gente. Vai passar. como referência a nossa constrante embaixo da célula, ele vai ter uma diferença de menos 8, porque a gente se a gente colocasse apenas 8, ele ia ficar para baixo da célula então a gente quer que ele fique negativo para cima e aqui eu vou adicionar o auto layout eu vou fazer o mesmo aqui agora para a parte da esquerda e para a parte da direita adicionei aqui então a parte da esquerda, recebendo 8 para ele ficar com uma diferença aqui e a parte da esquerda ficando com 8 negativo para ele ficar mais ou menos aqui, conforme o nosso layout, vou mandar executar perfeito, a gente já tem a nossa imagem a gente já tem o nome do usuário agora falta a gente definir a imagem de fundo e fazer a nossa borda redondinha aqui na nossa célula aqui eu vou estar adicionando dentro da nossa célula corner radius com a borda 8 e eu vou dar o clips to board para poder fazer o recorte, vou mandar executar novamente ok, já temos configurado o nosso layout agora precisamos configurar as imagens que vai estar sendo adicionada nele eu vou estar acessando aqui a nossa parte de imagens na biblioteca do Swift na biblioteca do Xcode e vou estar arrastando as imagens aqui para dentro que seria uma foto para o perfil e uma foto para a imagem de fundo que seria o story aqui no nosso story cell eu vou estar definindo aqui uma imagem padrão para iniciar para a gente poder visualizar funcionando a imagem que vai receber uma UI com o nome perfil 1 conforme a imagem que a gente fez a importação aqui e eu vou estar adicionando o nome aqui para esse usuário vamos mandar executar ok, já conseguimos ver a foto e o nome da pessoa agora vamos então criar a nossa varial para a gente poder adicionar a imagem de fundo eu vou criar aqui uma varial chamada story image view ela vai ser do tipo UI image view ela vai iniciar já com o valor image view aqui eu vou estar retornando essa variável já iniciada aqui dentro dessa image view eu vou passar uma imagem do tipo name a gente vai estar passando o nome dela vai ser story deixa eu só conferir o nome que a gente está dando para ela aqui story 01 vou estar passando o nome aqui e vou estar falando que essa imagem ela vai ser o content model o tipo que ela vai estar ela vai preencher toda a célula sem estar vazando sem estar deformando a imagem do modo ponto escale aspect fill vou dar um ctrl b aqui só para executar executar o debug do projeto nenhum erro e aqui a gente vai estar adicionando então essa imagem como um background na nossa célula como que a gente faz isso background view é igual story image view vamos executar o projeto certo já temos uma imagem de fundo já temos o nosso imagem de perfil e já temos o nosso nome porém como a gente pode ver o nome ele ficou apagado dependendo da imagem que a gente for colocar não vai ficar visível vamos precisar adicionar um background para a nossa em cima da nossa imagem de fundo aqui dentro do construtor vamos estar criando uma variável chamada mask view que vai ser do tipo y view e essa mask view nós vamos ter alguns itens para a gente poder fazer o nosso gradiente aqui dentro vamos criar outra variável chamada gradient ela vai ser do tipo c c a gradient layout esse gradiente ele vai receber alguns parâmetros que vai ser o frame que vai ser o tamanho dele a gente vai passar o tamanho da célula e esse gradiente também vai receber algumas color que seria as cores que a gente quer utilizar vou colocar aqui por exemplo na cor vermelha e vou passar a outra cor uma cor azul e aqui dentro da nossa mask view vamos adicionar essa layer add sub layer e vamos passar o nosso gradiente se a gente executar ainda não vai acontecer nada porque a gente precisa adicionar o nosso gradiente na nossa célula eu vou deixar comentado aqui o que a gente acabou de fazer e vou estar adicionando a nossa mask cell na nossa view e vou aqui agora configurar as constantes layout que seria para ele ficar alinhado no topo na esquerda na direita e embaixo com os layout já adicionado com o auto layout já adicionado a gente adicionou o top que ele vai iniciar no topo da nossa célula com a diferença de zero a parte da esquerda também ele vai pegar a esquerda da nossa célula com a diferença de zero a parte da direita ele vai iniciar na direita dando um desconto de zero e embaixo ele vai adicionar embaixo ele vai iniciar embaixo dando um desconto de zero vamos então aqui executar o nosso projeto agora a gente já consegue ver o nosso background porém não funcionou eu sei o porquê porque a gente na hora de setar as cores a gente não passou um outro parâmetro que é o seger color seger color e vamos mandar executar novamente como podemos ver já temos um background vermelho em cima e um background azul embaixo fazendo um gradiente aqui eu vou estar passando na cor clear uma cor neutra embaixo eu vou passar uma cor preta que é conforme o nosso layout em cima é claro e embaixo é preto por causa do nome eu vou estar executando novamente ok já temos então eu vou adicionar aqui no nosso white color mais uma cor neutra em cima e vou mandar executar novamente certo agora o nosso a parte escura está bem embaixo que exatamente perto do título agora eu vou adicionar novamente a nossa imagem e o nosso título eu vou estar descomentando aqui a parte do nosso imagem de perfil e vou mandar executar aqui se a gente notar ele vai ficar por baixo do nosso gradiente em vez de a gente estar pegando a referência em vez de a gente estar adicionando dentro da nossa célula vamos adicionar dentro da nossa máscara a gente vai colocar máscara view ponto ad sub view perfil ponto image view vamos remover aqui e aqui dentro a gente vai passar como referência a nossa máscara a máscara ponto top que vai pegar no topo da nossa máscara e a nossa máscara na esquerda que vai iniciar na esquerda eu vou executar novamente ok já está funcionando agora vamos fazer o mesmo para a parte do nosso nome de usuário eu vou descomentar aqui em vez de a gente estar adicionando na nossa célula nós vamos adicionar na nossa máscara eu vou copiar aqui máscara ponto add sub view e aqui a gente vai pegar as referências da máscara já fiz a alteração e vou executar novamente certo agora a gente já tem o nosso ícone de perfil a nossa foto de perfil a imagem de background o nome do usuário legível agora nós vamos fazer a integração com os nossos dados reais agora nós vamos estar criando aqui então o nosso modelo de classe eu vou criar um novo arquivo chamado model e dentro desse model eu vou criar um arquivo que ele vai ser o modelo story vou chamar aqui de story vou dar um create e dentro desse story ele vai ser uma struct opa ele vai se chamar story e dentro desse story a gente vai ter um id o tipo inteiro nós vamos ter o nome do usuário tipo string nós vamos ter a imagem de perfil do tipo string e nós vamos ter o background do tipo string também que seria o nome da imagem e o nome da imagem de perfil vou salvar aqui dentro do feed nós vamos criar um array de story eu vou iniciar com stories ele vai ser do tipo array de story que vai iniciar vazio aqui eu vou arrumar o nome ok aqui em vez de a gente passar esse valor manual nós vamos passar o valor que está acertado da nossa variável agora self.stories.coach que vai ser a quantidade total eu vou estar criando aqui então uma nova função que vai fazer que vai adicionar os stories na nossa variável busca stories ele vai fazer o que? ele vai adicionar um novo stories ponto apende dentro do nosso variável a gente pode colocar aqui stories a gente vai passar um id a gente vai passar um nome a gente vai passar uma imagem de perfil que vai ser perfil 1 conforme as nossas imagens e eu vou passar uma imagem de background que vai ser story deixa eu só conferir o nome novamente story 1 eu vou fazer aqui então agora para os demais itens para a gente ter uma quantidade boa eu acabei de adicionar aqui eu adicionei 10 itens conforme as quantidades que a gente tem e vou dar um self.collectionview cell.reload para reiniciar a nossa collectionview passando os novos valores e aqui no nosso construtor eu vou chamar essa função self.busca stories vou mandar executar como podem ver não deu nenhum erro e aqui agora tem 9 itens agora precisamos passar esse valor do story para dentro da nossa célula para ela ficar com cada célula com seu devido dado como que a gente vai fazer isso dentro do story cell a gente vai estar criando aqui a variável chamada story que vai receber aqueles dados do tipo story e quando ela tiver o valor setado a gente vai passar como referência vamos criar aqui story vai receber para a gente ter certeza que os dados existem story se a gente tiver passado um dado aqui para dentro a gente vai estar conseguindo recebê-lo aqui dentro e a gente vai conseguir atribuir nas nossas variáveis vamos passar para o nome ponto text ele vai receber story ponto nome a gente pode fazer o mesmo para a imagem de perfil que vai receber uma imagem com o nome story ponto imagem perfil e vamos passar também para o nosso story image view a nossa imagem com o nome story ponto background e aqui em vez da gente adicionar diretamente aqui no construtor nós vamos remover daqui nós vamos adicionar aqui dentro agora quando a gente setar o valor vou salvar e aqui no feed view controle precisamos fazer a última configuração aqui onde a gente retorna a célula a gente precisa informar que é do tipo story cell e aqui na nossa célula a gente vai conseguir acessar a nossa variável story a gente vai acessar self ponto stories que é o nosso array de story na posição index ponto que vai ser na posição que tiver a célula vamos estar passando aquele valor para a nossa célula vamos executar certo já conseguimos passar os nossos valores de forma dinâmica cada item agora está com a sua imagem de perfil a sua imagem de fundo e o seu nome espero que vocês tenham gostado valeu